E aí pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês uma dica para você resolver um pequeno probleminha que acontece aí no CJ7 de ele não conseguir ligar. Então confere aí o procedimento. Aqui pessoal, com o CJ7 em mãos, você faz o seguinte, você segura o botão volume menos, o botão home, que é esse botão aqui do meio, e o botão power, que é o botão de ligar e desligar o smartphone. Segura os três botões ao mesmo tempo. Vamos lá, volume menos, botão aqui, o home, que é o do meio, e o botão de ligar e desligar. Segura os três e aguarda até que apareça uma tela. Aí você solta os botões quando aparecer essa telinha aqui, beleza? Aí aqui pessoal, agora, simplesmente você pega e dá um clique no volume menos, aqui ó, dá um clique e pronto. Agora é só aguardar até que o seu smartphone seja iniciado. Aqui no caso, eu estou fazendo o procedimento com o J5, mas serve aí para o J7 e outros smartphones, beleza? Olha só pessoal, está aí o aparelho aqui, iniciando de boa. Aparelho aqui ligou, e como vocês podem ver, problema resolvido. E é isso pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quer aprender mais dicas como essa, é só clicar aí no botão inscrever-se. Falou-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!